Um dos motivos que me levou a montar um canal de história da música é porque tem muito pouca informação em língua portuguesa a respeito desse assunto. Existem alguns canais de história da música, mas são muito poucos se a gente comparar com a quantidade enorme de canais que tem sobre história da música em língua inglesa, por exemplo. E é uma pena ter muita gente no nosso país que não fala inglês e que está sendo privada do acesso a essa informação. E é por isso que eu venho me dedicando nos meus canais a colocar informação de fidelidade a respeito da história da música para poder ampliar. É um trabalho de formiguinha, mas para poder ampliar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível, principalmente nesse nosso país no qual falta tanto acesso à informação. E tanta gente ainda não teve oportunidade de estudar a língua inglesa. e até a língua inglesa. E até a língua inglesa. E até a língua inglesa, confcida a maneira de ser preparados e verpirados. Legal.